Fala galera! Acabamos de chegar em... como é que é o nome aqui, Tassi? Salto do jacuí, abastecemos Quase que a gente não chega, porque a moto quase acabou o combustível Agora nós vamos... Sentindo o arroz do tigre E depois... Sobradinho Estamos lá chegando Você que já é inscrito no canal, deixe seu like nesse vídeo aí, seguindo e me inscreva Se inscreve no canal E deixe seu like nesse vídeo também pra dar uma força pra gente aí galera Beleza? Você que gosta de... Movo grande aí Comenta aí que moto que você tem Interage com a gente aí Interage com a gente aí E 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 aí Tarde Música 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 Que baita quebra-mola hein Música 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 E aí, legal! Obrigado. Vai left, left Até onde? Hã? Cadê o Samuel? A direita? Aonde? Vamos lá. 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 Vamos lá.